Dez anos depois de sua criação, o Facebook ultrapassa pela primeira vez o valor de mercado de 200 bilhões de dólares. A empresa supera algumas gigantes norte-americanas como a GM e a Coca-Cola. O Facebook chegou à 22ª colocação no ranking das empresas mais valiosas do mundo. E hoje vale quase quatro vezes mais que a General Motors, por exemplo. Apesar desse crescimento, o Facebook ainda está longe de outros gigantes. A Apple, com 600 bilhões de dólares, é a empresa com o maior valor de mercado atualmente, seguida pela petroleira Exxon, com mais de 500 bilhões. O Google vem em terceiro, com 400 bilhões. Com a expansão da empresa de rede social, o acionista principal e um dos fundadores, Mark Zuckerberg, é a 13ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna que chega a 34 bilhões e 500 milhões de dólares. Se você quiser comentar nossas reportagens, os temas que tratamos aqui no Jornal da Cultura, a primeira edição, fale conosco pelas redes sociais, na nossa página no Facebook, que é Jornal da Cultura, a primeira edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha. E no Twitter, o arroba JC Primeira. E a turma está falando, viu? Olha só, agradecemos a participação da Fátima Ribeiro, Lari Costa, Gabrieli Mazetti, Luiz Fernando de Jequié, na Bahia, Sebastião Vieira. A Vanessa Aquino, olha só, falou da exposição dos dinossauros no Zoológico de São Paulo, que a gente apresentou aqui ontem, mas ela dá uma reclamada aí, hein? Diz que foi até lá e reclamou da desorganização do Zoológico. A gente espera que a turma por lá possa encontrar uma maneira de atender melhor o público. Tem também o Maurício Silva, deu um puxão de orelha na gente, com razão, porque, segundo ele, a gente não deixou claro que o efeito estufa provoca o aquecimento global, aquela reportagem que comentava esse assunto. Obrigado a todos pela participação e a gente não vai fazer mais isso.